Pode falar já Salve, rapaziada É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou dar várias explicações, certo? Vários pareceres E as medidas dessa beldade aqui, ó Bride de 72 do TD, rapaziada O ícone, tá escrito aí, já diz o nome TD, a melhor, rapaziada Pra quem quer saber o endereço, a rua Ó, não, primeiro eu vou começar aqui, ó Seja original Não aceite imitação Legal, né? Não é, não é, não é, não quer dizer que Não aceite imitação que eu te imite Não aceite imitar os outros Seja original, rapaziada Rua Duarte Azevedo, número 74 Oswaldo Cruz, rapaziada, lá é da hora A gente já foi lá, tá bom, a gente não gravou Na época a gente nem tinha canal, faz uns dois anos Tá? Enquanto eu tiro a raviola é o seguinte, rapaziada Eu postei um vídeo com essas pipas aqui, ó Olha, vai dando uma folhada ali pra rapaziada Que a rapaziada queria saber Dá uma atenção Sendo que tem no canal E a rapaziada pagando de lucro Só charuto e carrapeta, rapaziada Dá uma ligada De quanto? Essa aqui É tudo de 70, tchauinha Então, rapaziada, eu já vou deixar na descrição aí Na descrição, na descrição, né? Descrição do vídeo, rapaziada O link desses vídeos aí Que eu soltei as medidas dessas pipas, beleza? É charuto de 70 E carrapeta de 70 Tudo no bambu, bambu, beleza? Vou soltar pra vocês aí Essa daí ficou louca Essa aqui flopiu, ó Mês que vem, mês que vem Halloween, ó É Halloween, mês que vem já? Outubrão? É, outubrão É, outubrão É, outubrão É, outubrão É, outubrão Tá ligado Um mês que passou, como? Aí, eu vi Aí, ó Acabando de tirar a rabiolinha Eita, eu tenho que ver aqui Minha ver aqui é engraçado Então, rapaziada A pipa é essa, rapaziada Britizada muito dura, rapaziada Fipa boa pra soltar isolada Pra tuxar o rabiolão Me caitei Puxa roupa, pai, ó Ela nem murcha direito Rapaziada, eu tô indo com a loja na Shopee agora Tá bom? Vou deixar aí na descrição aqui Mas quem quiser pesquisar É só colocar a tapa na cara pipas Não, é tapa na cara SP Tapa na cara SP Beleza? Vai ter lá a lojinha nossa Tem algumas pipas ainda Eu vou inserir mais com o tempo, beleza? Mas agora vamos soltar as minhas dessa aqui, rapaziada Que pipa linda A folha simples Muito simples e muito bonita Parece um ovo quebrado, né? Parece um ovo quebrado Aqui vai nascer um pintinho E o pintinho, viu? E o pintinho, viu? E o lado da água fora E a água fora Então, rapaziada Vamos ao que interessa, tá bom? Caderno e caneta na mão, rapaziada Se adiante Se adiante Ih, já tem aqui, ó Não tem, não Não temos Já temos o nosso caderninho aqui Já tá ficando cheio Olha só como é que tá ficando Nossa, rapaziada Isso aqui eu ficaria com ele vendo Ó Já vou explanar Não paga, não explana Aí, ó Já tá ficando repleto o nosso caderninho Minha rapaziada Ó Ó Ih, já vamos mandar um aqui, ó Brite 70, 72 do TD É 72, 70 Já mede aí, já Acho que é 70 Tudo ao vivo Deixa eu ver 70 Cravado Já vamos colocar o título aqui, rapaziada Ó Brite 70 centímetros TD Beleza? Dá pra entender, né? A letra do pai é com a mortodôntica Então vamos começar como, rapaziada? Aquilo que eu sempre falo Já escrevo aqui, ó Cima, baixo O que é cima e baixo? Vareta de cima ou vareta de baixo? Eu não vou escrever Vareta de cima Vareta de baixo Rabeta do pipa Caixa do pipa Não Cima, baixo Caixa, rabeta Beleza? O básico Ó Cima Baixo Eita Aí, ó Já escrevi Aí já coloca um tracinho Pra colocar as medidas depois, tá bom? E agora vamos pra nossa Parte que nós domina Que você tá ligado, rapaziada Vamos ver o desenho Vamos ver, ó Quer ver? Deixa eu olhar aqui pra fazer Ó Olhei, já era Aquela olhometria Já vou imprimir Ó Eita, vou ver Nossa, fiz o tamanho realzão, mano Alguém vai vir Aula e palestra agora Ele é bem biquinho Tá vendo o biquinho dele? É bem pequeno O bico dele, tá bom? Então vamos deixar aqui Mais ou menos, ó Oito Nossa, vou fazer O tamanho muito realista, cara Deixa eu ver se tá bom Não, mais largo Meio pra cá Meio pra lá Perfeito Agora vamos mandar Outro aqui Nossa, não ficou, pá? Tá parecendo um lápis Mas tá bom Vai sair um Vai aparecer um baruel Não, mas ficou bom Até, ó Parando pra analisar Vamos dar uma roubada aqui, ó Agora ficou bom Nossa, ficou quadradaço Melhor deixar aí embaixo mesmo Já fiz lá com recorte Ficou bom até, né? Não tivesse ficado ruim 3D Ó, aqui tá o nosso desenho Tá bom? Não tem que ficar muito Também, pá O que importa mesmo É o que tá aqui em cima Rapaziada As mentiras Tá bom? Então Vamos ao que interessa Rapaziada As medidas Rabeta da pipa Rapaziada Tem de rabeta aqui, ó 29 centímetros Na alma Cuidado com o peito, ó Pisou tirando aí o barato Aí, mano O chão, mano 29 centímetros De rabeta Beleza? Então a gente já vem Anotando aqui, ó Coloca um tracinho pro lado, ó 29 E coloca aqui também 29 Temos duas marcações Pra você, caso você se perca Caixa, rapaziada Ele tem 26 de caixa Tá bom? 26 centímetros Então vem aqui, ó 26 26 Beleza? Agora vamos às varetas De cima e de baixo Ela tá aqui, rapaziada Na 2,2 E 2,0 Como eu falei pra vocês Ele é bem duro, tá? Pra quem curte soltar Essa aqui dá pra contar Igual latão, filho Melhor que muito latão O latão murcha Que eu vejo por aí, rapaziada Dá pra colocar mais rabiola Que muito latão Vareta de cima 2,2 Beleza? Está aqui, ó Com a gente, rapaziada 54 centímetros Tá bom? E a de baixo 53 1 centímetro menor só Tá bom? Então já vamos marcar aqui, ó Ó o que a gente faz Coloca aqui pra cima 2,0 Aqui 2,2 5,4 E aqui 5,3 Cima 5,4 Embaixo 5,3 2,0 2,2 Rapaziada Pra fazer o peão É isso Central, rapaziada Taquara Não grossa, tá bom? Se você colocar Ó, vou te passar a visão, rapaziada A taquara aqui Ela tá no afinador Tá bom? De 70 Normal, tá? Quem quiser afinar Tá no afinador de 70 E é o seguinte Casca pra frente Não usam a central muito dura Porque é o seguinte, rapaziada A pipa em si Já é dura Tá bom? A pipa já é dura Se você usar uma valeta Muito dura, rapaziada Na central A sua pipa não vai ficar legal Vai ficar um peão Mano Vai virar um latão Vai virar um charutão De 80 Vai equivaler Porque ele é largo, né? Então agora Bora pro que interessa, rapaziada Vamos mostrar o cabrestinho Tá bom? Cabrestinho Já vou mandando aí Pra vocês E aí eu ganhei essa pipa Do Daniel, rapaziada Ele foi lá pro Rio Passear E ele trouxe esse peãozinho Pra gente aí de presente Valeu, chua Obrigadão E vamos mandar aqui, rapaziada Um salve pro TD Quero ir lá de novo Comprar mano Comprar tanto pipa Quando eu for lá, tchau Só pra soltar isolado Ó Cabrestinho de 3, rapaziada Fez os dois furinhos aqui, ó Um nozinho Dois nozinhos Beleza? Dá um espaço Ó Espaço Amarra aqui em cima Ó O que a gente faz? A gente dá uma bolinha meio doida aqui Só junta as linhas E dá uma volta aqui por trás Dá mais dois nozinhos bem firme Tá bom? Ó Um Dois, rapaziada Agora você vai fazer o que? Vai juntar todas as linhas Vai jogar lá pra cima, ó Até as três ficarem esticadas Aí você joga acima aqui, ó Tá tudo esticado agora Tá vendo? Aí a gente faz o que? Tá no um ainda, né, tchau? Tá menos que um lugar, né? Nossa Dá dois nozinhos aqui É, o celular deu uma cortada aí Não liga na edição Estirante, quatro dedos O estirante Eu deixei aqui mais ou menos Quatro dedos Tá bom, rapaziada? Pra quem se pergunta Ó Tá? Quatro dedinhos Você que tem a mão maior que a minha Coloca três Você que tem a mão menor Coloca cinco Tá bom? Rabiolinha aqui já tá amarrada Já amarrei E é o seguinte Eu colocaria aqui nessa pipa, rapaziada Nesse mesmo estilo de rabiola Umas quarenta voltas No mínimo, tá bom? Eu não sei quantas que o Daniel colocou Como eu falei, eu ganhei Tá bom? Vamos ver quantas tem aqui, rapaziada Vamos ficar e correr bem, então Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Tá grande Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Vamos ver aqui Vamos aguardar Dezessete Dezoito Dezen Eita Dezenove Vinte 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 Dois Vinte E três Vinte Quatro Vinte Cinco Vinte Seis Vinte Sete Vinte Oito Vinte Nove Trinta Trinta e uma, rapaziada Tá com trinta e uma Fica legal também, tá bom? Ele é de 70 e dá pra soltar Mas dá pra colocar mais Porque ele é pesadinho, tá bom? Então esse aí foi o vídeo de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Faz a capinha, né, pai? Não, é mesmo, né? Tem a capa Vê se fica legal aqui, ó Fechar a porta do estúdio Tá pegando bem legal? Tá Já era Você é louco, rapaziada Então, rapaziada Esse aí foi o vídeo de hoje, tá bom? Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Loja da Shopee Tá bom? O link Vou deixar o link Dessas duas pipas aqui Que eu postei no Instagram Deixa eu sempre Rapaziada, todo vídeo Tem o link do nosso Instagram Tá bom? Se você quiser que acompanhe mais Nosso dia a dia A gente posta bastante coisa lá Foto, vídeo Tudo, rapaziada Mas mais no Instagram do que aqui Porque aqui é uma coisa mais completa, né? Então eu vou deixar aí o link Shopee Instagram Link do vídeo do charuto Tá bom? Do charuto E o link da carrapeta, rapaziada De bambu Tá bom? Esse charuto aqui tá um esculacho, rapaziada Esse aqui foi o que eu fiz, tá? Na madruga Coisão Ficou filé, né? Porque foi o que eu fiz, não Mas no papo, tio O bagulho veio Ai, carica Tá bom, rapaziada? O bagulho é certo É tapa na cara hoje Amanhã Ontem Mês passado Mês que vem Tá bom? Não se esqueça disso Sempre é nóis É tapa na cara Mané Mês que vem Mês que vem